Esse pequeno, esse pequeno sozinho, à noite, no pó da estrada, de roupa suja e rasgada, que passa pedindo pão, é um anjo pobre a caminho, sob inocente amargura, pássaro triste à procura, de ninho e consolação, criança desconhecida, dormirá quem sabe onde, é órfão, ninguém responde, aceita o que se lhe dê, quantas mágoas tem na vida, quanta miséria consome, quanto anseio, quanta fome, ninguém sabe, ninguém vê, nunca lhe atires ao lado qualquer palavra ferina, socorre, ampara, ilumina, em nome do eterno bem, que esse menino exilado, sem lar e sem companhia, se o céu quisesse, podia ser teu filhinho também, encoraja-lhe a esperança, envolve-o no teu sorriso, e sentirás de improviso a bênção de doce luz, é que no amor da criança, que te agradece o carinho, receberás de mansinho, a gratidão de Jesus. Irene Souza Pinto, psicografia de Chico Xavier Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Deixar e Virar Minhos Pequeninos, sempre com alegria nós estamos aqui para falarmos sobre educação, sobre as crianças, crianças, e hoje nosso tema vai ser um pouquinho um desdobramento daquilo que vínhamos conversando nos episódios anteriores, que era sobre a responsabilidade dos pais, e a gente vai ampliar um pouquinho essa noção de responsabilidade com as crianças, que é sim dos pais, mas que vai um pouquinho no além, percebendo então essa nossa responsabilidade coletiva, como grupamento, como humanidade que nós somos, então o dever que temos todos nós com as crianças. E para começar as nossas reflexões, a gente retoma o livro dos Espíritos, com a questão 813, quando Kardec pergunta, há pessoas que por culpa sua caem na miséria, nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade? E aqui a gente já vai fazer uma reflexão sobre o que Kardec está dizendo com miséria, né? Miséria não é só a miséria material, mas sobretudo, e a gente vai perceber isso bem claro, pela resposta dos Espíritos, que aqui Kardec está tratando da miséria num sentido bem amplo, quando ele fala de miséria, ele quer dizer também da miséria moral, daquela miséria do Espírito, que escolhe caminhos equivocados, e que semeia aí equívocos para si mesmo, né? Sofrimento, então é dessa miséria, do ponto de vista espiritual, que Kardec, sobretudo, está focando aqui nessa pergunta. E os Espíritos vão responder, mas certamente, já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa. Demais, não tem ela que velar pela educação moral de seus membros? Aqui, então, a gente percebe exatamente qual é o tipo de miséria, né? que Kardec está falando, que os Espíritos estão falando, por essa resposta que ele dá, né? Que a sociedade, então, tem que velar pela educação moral de seus membros? Quase sempre, eles complementam, é a má educação que lhes falseia o critério, ao invés de sufocar-lhes as tendências perniciosas. Então, quando não existe esse papel da educação moral, do ponto de vista coletivo mesmo, né? Da sociedade, muitos Espíritos, então, muitos seres humanos encarnados, vão falsear os critérios aí e acabar escolhendo esses caminhos das tendências perniciosas que nós trazemos. Então, aqui, uma reflexão importante que cabe a todos nós, o quanto a educação, ela cabe a todos nós. Nós vivemos em sociedade, né? Enquanto vivemos em sociedade, nós temos, sim, as nossas responsabilidades mais circunscritas àqueles que estão mais próximos de nós, mas como nós vivemos nesse grande coletivo onde a gente é influenciado uns pelos outros e a gente também influencia, a nossa responsabilidade também é com o todo. E para ajudar um pouquinho mais a gente, nós vamos recorrer aqui alguns textos do Emmanuel. O primeiro dele está no livro Religião dos Espíritos, é o capítulo 72, chamado Essas Outras Crianças. E aqui nesse capítulo, o Emmanuel vai comentar como é a característica desse livro, né? Religião dos Espíritos dos Espíritos, o Emmanuel traz textos, mensagens que comentam algumas questões do livro dos Espíritos. E aqui ele comenta exatamente a questão 383, que é uma questão bastante conhecida, que nós já trabalhamos bastante aqui em episódios anteriores, que é justamente sobre essa questão da infância, né? da caminhada para a perfeição. E aí, a mensagem começa dizendo o seguinte, quando abraçares teu filho no conforto doméstico, fita essas outras crianças que jornadeiam sem lar. Então, um chamado aqui para que os pais que olham, né? Para os seus filhos, quando fizerem isso, quando fizerem isso, possam também lembrar que para além daquelas crianças, existem outras que estão aí no mundo sem essa oportunidade do lar ou da família. E aí a mensagem é extensa, ele vai desdobrar aqui as reflexões, fazendo uma série de ponderações em vários sentidos, contrapondo o que a gente faz mais pelos nossos filhos e o que outras, tantas outras crianças no mundo têm faceado. Ele começa dizendo das questões, como nós falamos no episódio anterior, mais materiais. Aquele dever que é o da alimentação, que é o da vestimenta, do abrigo, que são esses mais que vão dar suporte necessário ao corpo físico mínimo para a sobrevivência dos espíritos. Então, ele vai nos chamar a olhar o quanto a gente alimenta as nossas crianças, quanto outras tantas seguem passando fome. Quando a gente veste as nossas crianças com o vestuário nobre aí, determinado a cada estação, muitas outras crianças passam frio. Quando a gente dá abrigo, abrigo, o lar, né? A casa física, outras tantas estão aí pelas ruas. E depois ele prossegue ainda um pouco além quando ele vai falar de outras coisas que a gente proporciona no sentido, por exemplo, da escola, né? Quando a gente dá a oportunidade a oportunidade do ensino mesmo intelectual para essas crianças, enquanto outras seguem analfabetas. Quando a gente dá o auxílio do médico, né? Da assistência das enfermidades e tantas crianças passam aí por enfermidades diversas. E ele vai fazendo todas essas considerações para que a gente consiga pesar, né? O quanto eu acho que isso toca muito, sobretudo no coração daqueles que amam as suas crianças, né? E perceber que além dessas que dividem o lar conosco, existem outras em situações tão diversas que não têm essas mesmas oportunidades. E aí então ele vai concluir de maneira muito bonita, dizendo, afaga assim teu filho no trono familiar. E essa aqui não é uma coisa que realmente a gente vai deixar de lado, né? Toda essa ponderação não é para que a gente esqueça os nossos filhos, muito pelo contrário, né? Falamos tanto sobre a responsabilidade. Deus escolhe pais para cuidar dessas crianças e como pais, a primeira responsabilidade, sobretudo, é realmente com essas crianças, é esse compromisso da família. Então afaga assim teu filho no trono familiar, cuida com cuidado, com carinho, ama mesmo, né? Proporcionando todas essas coisas que estão ao nosso alcance, esses cuidados e sobretudo a educação. Mas desce ao pátio da aprovação, onde essas outras crianças se agitam em sombra ou desespero, e ajuda-as quanto possas. O quanto estiver ao nosso alcance, né? Quem serve no amor do Cristo sabe que a boa palavra e o gesto de carinho, o pedaço de pão e a peça de vestuário, o frasco de remédio e a xícara de leite operam maravilhas. O auxílio que é desde o material, o mais simples, o alimento, o vestuário, até a boa palavra, o gesto de carinho. Proclamas a cada passo que esperas, confiante, o esplendor do futuro. Mas enquanto essas outras crianças chorarem desamparadas, clamaremos em vão pelo mundo melhor. E aqui está o fechamento que eu acho o mais importante nesse sentido, né? De toda essa reflexão. Emmanuel, claro, foca aqui, né? Ele dá esse enfoque na questão material, que é a primeira coisa que a gente precisa perceber com as crianças que sofrem aí o abandono no mundo, mas ele também não deixa de trazer a reflexão, a questão da educação e a importância da gente olhar aqui para a educação também dessas crianças, como esse compromisso do todo, né? E o mais importante é que se, enquanto coletividade, nós não conseguimos olhar para as nossas crianças, para todas as crianças, mesmo aquelas, aquelas crianças sem lar ou sem maiores condições de receber dos seus pais essa educação moral, esse amparo, esse acolhimento material, mas sobretudo moral, nós em vão clamaremos pelo mundo melhor. Porque o mundo melhor só virá na medida que as pessoas se transformam. Se nós, enquanto adultos, não somos adultos transformados o suficiente para termos essa noção de responsabilidade para com todas as crianças, esse olhar atencioso para a infância, a gente não vai conseguir nem transformar a nós mesmos, nem ao mundo, nem aos seres humanos, né? Que são essas crianças e que mais adiante serão também adultos. Então, essa é uma responsabilidade coletiva importantíssima para a gente pensar no coletivo, né? No todo, na nossa humanidade, de uma maneira geral. E aí tem uma outra mensagem também que eu gostaria de trazer, que é do livro Família, também do Emmanuel, chamada Antia Orfandade. E ele diz, A dor dos que vagueiam sem rumo é grito de aflição que clama no anseio augusto, da eterna bondade. Então, aqui Emmanuel começa falando, claro, da orfandade no sentido mais expressivo, né? Da criança que não tem aqui a oportunidade do lar, que sente a falta do amparo paterno, do amparo materno, por quaisquer razões que tenham acontecido aí, né? Então, a necessidade da gente amparar e acolher essas crianças. Não abandones, mas ele vai um pouco além, né? Não abandones a orfandade moral, os corações pequeninos, que o céu te confia ao apoio e à vizinhança. Então, existe a orfandade do corpo, mas existe também uma orfandade moral, do espírito que se sente mesmo órfão, porque não tem essa condução, essa orientação da alma, do espírito, para a sua jornada evolutiva, né? Para a sua caminhada. E ele reforça aqui que esses corações pequeninos são muitas vezes aqueles que o céu nos confia ao apoio e à vizinhança. Então, apoio e vizinhança não são necessariamente dentro do nosso lar. Então, aqui ele não está circunscrito somente às crianças que nós recebemos como filhos, mas aquelas que estão próximas de nós, que demandam aí do nosso apoio, da nossa vizinhança. Vizinhança mesmo, aqueles que estão próximos, mas que não moram no nosso teto, né? São vizinhos, são filhos dos amigos, são sobrinhos, parentes, primos, enfim. São uma série de crianças que têm essa convivência mais próxima conosco e que seguem também aprendendo o mundo também pela observação que fazem da nossa postura como adultos, né? Como o Emmanuel segue aqui. Não te julgues exonerado do dever de assistir a todos aqueles que, em plena aurora da vida humana, te defrontam à marcha. Então, bem claro e expressivo aqui, que nós temos um dever de assistir a todos aqueles, não é uma ou outra criança, mas todos aqueles que, na aurora da vida humana, na infância, te defrontam à marcha, ou seja, convivem conosco, observam a nossa caminhada e aprendem com os nossos exemplos. O Emmanuel prossegue dizendo Todos eles aguardam-te a palavra de instrução e carinho e a tua demonstração de solidariedade e de amor. Orientam-se por teus passos, guiam-se por teu verbo e atendem por teu chamado. Agora, assimilam-te os gestos e ouvem-te as assertivas e mais tarde, reconduzir-te-ão a mensagem do exemplo às existências de que se rodeiam. Então, nós também somos exemplo de todas as crianças que nos observam, que convivem conosco e por isso temos também um grande dever, que vai então além dos filhos, né? É claro que os filhos são o primeiro, convivem mais proximamente conosco. Mas além disso, todo mundo tem aí alguma criança mais próxima, né? Todo mundo em algum momento da vida convive com alguma criança, ainda que não sejam seus próprios filhos. E essas crianças também observam e tiram de nós exemplo, palavra de instrução, de carinho. Então, nós somos todos corresponsáveis na condução, na educação, no exemplo a essas crianças, todas as crianças. E aí é importante que a gente perceba isso, porque a gente começa a sair desse círculo íntimo do ar para perceber que a nossa família, ela é universal. Ela é maior do que só o núcleo familiar. Nós temos mais uma vez, é claro, responsabilidade primeira com esses que foram colocados conosco sobre o mesmo teto, porque Deus assim entendeu que seria importante essa proximidade, porque nós temos vínculos, relações. Mas para além disso, nós somos todos filhos de Deus, filhos do mesmo Pai. E então fazemos parte dessa grande família universal, como irmãos que somos. E o Emmanuel deixa isso também bastante claro numa mensagem chamada Ante a Vida Maior, que foi publicada na revista Reformador, de junho de 1954, quando ele diz Quem encontra a paternidade divina no mundo respeita as injunções da consanguinidade, mas não se agarra ao cativeiro da parentela. Um pouquinho mais adiante, ele conclui O Espírito que penetrou o semelhante domínio da compreensão reconhece que a sua família é a humanidade inteira, encontrando o lar em toda parte. Então é isso. Hoje nós temos um lar numa próxima encarnação, a configuração do nosso lar vai ser outra e outra e outra. Então nós fazemos parte, é claro, sempre dessa família universal. E nesse sentido, que a gente possa começar a perceber nas outras crianças, também nossos filhos, de uma outra maneira. É claro que não são os mesmos filhos que a responsabilidade nos coloca sobre o mesmo lar. Mas ampliando isso, a gente vai perceber que aquele amor dedicado aos nossos filhos, que é muitas vezes traduzido no mundo como o maior dos amores que a criatura humana consegue experienciar na Terra, que ele possa ser expandido e que a gente aprenda a amar tanto quanto a gente ama os nossos filhos, os outros filhos, filhos de outras mães, filhos de outros pais, as outras crianças e mais do que isso, os outros seres humanos, os outros seres da criação, que a gente possa aprender a ampliar esse amor. E nesse sentido, eu me lembro muito de uma fala, de um trecho lá do Boa Nova, no capítulo 20, Maria de Magdala, quando Humberto de Campos faz uma narrativa muito interessante entre Jesus e a Maria, Maria Magdalena, sobre essa questão da maternidade. Eles falavam sobre sacrifício e Jesus diz para ela, na tua condição de mulher, já pensaste no que seria o mundo sem as mães exterminadas no silêncio e no sacrifício, exaltando aí então essa tarefa da maternidade, que é uma das que mais compreende essa noção de sacrifício por aqueles que amam. Não são elas as cultivadoras do jardim da vida onde os homens travam a batalha? Então, Maria de Magdala, ouvindo aquelas advertências, começou a chorar, a sentir no íntimo o deserto da mulher sem filhos, porque ela não tinha filhos, né, naquela encarnação, e por fim exclamou, desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. Então, atraindo-a brandamente a si, o mestre acrescentou, e qual das mães será maior aos olhos de Deus, a que se devotou somente aos filhos de sua carne, ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos das outras mães? Então, que com essa reflexão a gente comece a perceber o quanto o nosso amor precisa ser ampliado. O dia que nós conseguimos amar a todas as crianças, assim como a gente ama os nossos filhos, o mundo será diferente. Nós começaremos a aprender verdadeiramente o que é o amor, o amor de verdade a que o Cristo nos convoca, a que o Evangelho nos chama, né, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo, como a nós mesmos. O chamamento do amor é a grande, é o grande cerne do Evangelho, é o grande cerne da mensagem de Jesus para todos nós. Que nós saibamos e aprendamos a amar, amar a todas as criaturas, e assim a gente vai poder assumir e assim a gente vai poder assumir melhor, cada vez melhor, essa tarefa de educação, de condução da infância, porque quando a gente ama, a gente tem muito mais possibilidades de acessar o coração dessas outras criaturas. a gente sabe o poder do amor e na educação a gente tem isso cada vez mais claro, o quanto esse é um caminho essencial. Sem amor, a tarefa educativa, ela fica vazia, ela realmente não vai conseguir ir muito além do intelecto. É necessário esse caminho do sentimento, então que a gente possa caminhar aprendendo isso cada vez mais para cuidarmos cada vez melhor das nossas crianças. Bom, meus amigos, eram essas as reflexões de hoje, agora a gente fica por aqui e vamos agora dar uma pausa também nos nossos episódios aqui na série, fechamos aí um primeiro bloco sobre essas reflexões introdutórias sobre a educação, falamos da infância, da criança, entendemos aí o espírito, as responsabilidades que nos cabem para com esses espíritos que retomam a jornada evolutiva. E agora a gente dá uma pausa, retomaremos mais adiante com outras temáticas, sempre seguindo aí nesse caminho da educação, da educação moral. A gente se vê em breve, fiquem com Deus e até mais! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto